Tá de noite, tá de noite eu tô chegando aqui no rancho, eu vou mostrar uma coisinha, acho que esse bateu o recorde, esse bateu o recorde, agora eu vou dizer uma coisa, a lapa do pé é maior do que a caritinha, 22 centímetros, não, 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 esse é um pi especial, né, é um super, super especial, super especial, deixa eu pegar, a régua, a régua tem uma, uma, ó, trouxe o meu que eu fiz, eu quero comparar, eu quero comparar, deixa esse garganta aqui, eu deixei de, ontem, molhou, levou chuva, deixei a noite todinha levando chuva, Mas o bicho está bom Aí secou Ficou tropo, depois seca e melhora Esse tem 20 Os outros tudinhos são maiores do que eles Maiores do que eles Nossa senhora 22 Essa aqui Mais destacada Não vai destacar Minha nossa senhora Pia mesmo Agora olha isso aqui Eles unificaram bons esses pios Muita gente diz Esse pio grande demais não vai dar som não E deu um som tão bom no mundo Que eu vi que mandou um vídeo para eu Minha nossa senhora do céu Pia Não cabe nenhum na câmera do celular Eu tenho que afastar o celular Eita, mas Vone Não, não, não Vone bem, meu filho E não diga não o nome dele Esse é de Vone A buqueca de Holanda Ficou besta mesmo Só ele para pedir umas coisas dessas O que eu vou dizer Eu já assinei Eu sou mais cabra Já teve cabra que já ligou Quando tu fizer aí E provar e dar certo E provar que der certo Depois eu vou encomendar um Pois pronto Pois é É caro Isso aqui para fazer Além do gasto da madeira O trabalho Fazer tudo Aí os cabra Outros eu digo É tanto Aí eu digo Vou fazer por tanto Aí dão uma aliviada Mas nesse aí não tem como não Os cabra quiser Ele vai ter que Tem que mexer no bolso Tem que mexer no bolso O trabalho é drobado O maior O maior Era os gargantão Que tinha inventório De 14 centímetros E agora 20 e meio Só tem mais de 20 Aí o outro tem 22 E Eu vou botar aqui Eu estou com essa trena Ah Rui está com a trena Bota na trena Bota na trena É certa 22 centímetros 22 Passou 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 um pouquinho Passou um pouquinho Aí ele é de 22 Passou uma Passou umas Deixa eu ver aqui Passa Uns 2 centímetros ainda É 22 E essa aqui Não pode fazer Essa aqui ainda passa Um pouco também Essa aí passa aqui Também dos 20 Deixa eu ver aqui Passa Eles tem Ó 22 E 3 centímetros 22 e 3 Bico de patão Bico de patão Ó Ainda Vou ver aqui 22 E E 1 centímetro É Eu vejo que ele é mais pequeno um pouco Agora espiu o som Nesses pios Agora Deixa eu afastar mais um pouquinho Espiu o som desses pios Que eu fiquei beijo Até quando eu piei Eu fiquei beijo Eu não deixo a desejar nenhum É a lombo É a lombo escrita Não tem o que dizer Agora eu vou afastar mais um pouquinho Para dar mais Como aqui é um lugar semiaberto Tem muito buraco Aí não dá tanto eco Tá o grande De 22 E aí Ficaram o primeiro Ficaram o primeiro Depois que ele levou ao chuveiro Ficou melhor Mais troco Foi gritando Foi gritando Gritando alto Que sobe Ela cria uma Uma capa Umas bolinhas Umas bolinhas Incha Aí ela incha Umas bolinhas Aí ela fica mais tropa Mais tropa É Eu estava pensando aqui Um bicho Bicho que tem um canal Olha o canal Tá vendo Olha o canal do tufo Olha o tamanho Olha o tamanho do canal do tufo Olha Esse tem dois Olha o tamanho do canal Esse canal Esse canal Canal aqui tem Cerca de 10 centímetros Olha o canal Dessa aqui A tala Vem 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 Até aqui E o pessoal Dessa que o ar Não ia ser canalizado Não ia chegar aqui não O ar é rápido demais O ar é rápido demais Meu filho E ainda mais é comprimido O tufo se comprime Aí ele chega rápido Não mudou nada O apito ficou leve leve Estralado Do mesmo jeito É invocado isso aí Eu também achei Rapaz vai ser meio difícil Quando eu Quando eu peguei Pra fazer esse peúdico Vai ser meio difícil Porque é complicado Que a gota Pro ar chegar Mas não tem nada a ver O ar vai ligeiro demais Aí mostrei pra vôno Vôno tá bestinho Ele bateu o recorde Eita bexiga Bati o recorde Bati o recorde Mas também é ruim Nessa aqui Junho Eu vou dizer pra você É grande É grande demais Vinte e dois centímetros É desfaz Você sai do bicudo Do bicudo Bicudo E ficou Ficou bonito Ficou interessante Ficou bonito Foi bonitinho Ele Lindo Lindo Ficiguento Pia Ah vôno Vou fazer inveja Tudo isso E como meu é machetado Eu vou tirar essa parte aqui Vou enlaguecer Vou usar pro vinte e cinco Esse bico Eu vou ganhar de volta Agora nesse bico de pata Também ficou lindo Agora ficou bonito Esse bico de patão Pia Patão ficou bonito demais Esse aqui é o âncora Pio âncora É o É uma corneta né tio Parece uma corneta né É o corneta Cornetão É o famoso cornetão Sai os pios grandes né Junho Agora saiu Agora saiu Agora saiu Eu posso dizer Que esse aqui É o maior pio garganta Do mundo Porque não existe Outra pessoa Que já fabricou Isso aqui não Não Esse aqui foi o primeiro Primeiro Nessa espessura Grande demais Grande demais É a primeira Eu nunca vi não E eu fiquei beija com som Sinceramente Eu fiquei beija também Eu tô beija também Com som Não tinha pensão De botar o som Um som bom não Mas não mudou nada O som Ficou bom Primeiro de luxo Deixa eu ver se eu se pirar aqui Pia mesmo Pia mesmo É com uma bichiga dessa Desse tamanho Da ação Pra tu Pra ver como é Essa madeira Porque ela é um vidro Né É isso aí é um Essa aí é o Putumujum A madeira bonita A madeira bonita Putumujum É tipo um vidro É um vidro É um vidro Uma cera Não tem aqueles Negócio Aqueles quadros Que é de 3D Ela muda Ela muda A feição dela Esse é o Putumujum Esse aqui é o Gibatão É porque tá cheio De cola Vou dar uns acabamentos Nele aqui E Esse aqui é o Abrauna Abrauna bem acinzentada E esse aqui é o Jacarandacaviuna Agora é a madeira bonita É bonita Esse aqui ele tá Ele tá ruim aqui Sabe por quê? Quando eu faço Quando eu faço Ele eu deixo Poucos dias A madeira Estava em umidade Os tufos Estouraram pra cima Estourou tudo aqui Aí eu vou ter que Reformar ele de novo Isso aí Ah mas tá mais fácil Agora é besteira Isso aí é só lixar Pronto Lixo o tufo Pronto Aí dou a afinação De novo Infelizmente não Felizmente Provado Que um pio grande É possível ser feito É possível ser feito É isso aí É trabalhoso Mas o cara faz Faz Não é fácil não Não É complicado Acaba fazer essa canaleta Certinha Tudo arrumado Pra botar o tufo Já é ruim o cara fazer Isso é normal O cara tem a prática Eu tô tentando fazer Um garganta Eu já quebei uns três Já não consegui Só faço pio de bojo Já é uma dificuldade Fazer um pequeno assim De dez Doze Que nem é pequeno né Dez Dez e meio Doze Já é grande Doze centímetros É um pio grande E uma bichiga dessa De vinte e dois Vinte Vinte e vinte e dois É muito grande Ué rapaziada Tá aí Tá aí Tá aí lançado Tá aí lançado Saiu O pio de vinte Vinte e vinte e dois centímetros Vinte e vinte e dois centímetros A chibatada de pio Eita chibata grande Tá aí lançado né Tá lançado aí Isso aí Vai tá o contato aí Quem quiser Garganta normal Pio de pé de milho Pio de pé rosto Pio de tudo aí Pio de pé rosto Lá no Sim no Whatsapp No Whatsapp Não tá a foto do cara Aí eu não sei É não é Mande um Dê um alô Dê um toque aí Porque tem muita gente Tem muita gente Que entrou em contato É Aí não tem como É Muita gente Aí eu não sei quem é Porque não tem a foto Quando o cara tem a foto Eu já sabe Eu sei Mas quando não tem Aí fica difícil É Aí você dá um toque aí Porque pra semana Eu vou começar nesse pio Eu vou estar pegado Tem um pouco de paciência Que tem muita encomenda É muito encomenda Além dos pios de caruaru Aí tem muita coisa Aí terminou de caruaru Vou seguindo pra caruaru Pronto Aí eu vou chegar E começo na terça-feira Aí é rojão Mas Estamos por cá Viu É isso aí Então recado dado Agradecendo a todos Que viram o vídeo até aqui Se inscrevam no canal Né Ti Se inscrevam no canal Vai ter novidades aí Vai ter novidades aí Vai ter novidades Aí quem Comendou pio de bojo Com o Luciano Tenho um pouco de paciência Que a gente vai buscar madeira Do G8 Pronto Vamos buscar madeira A madeira cheia Aqui veio Ela veio um pouco fina Pra fazer o O pio de bojo O pio de bojo Né Pronto Valeu Um abraço Valeu Valeu pessoal Até o próximo vídeo Olha aí Olha aí Vou no abuqueque de Holanda Agora é só Vou no abuqueque de Holanda Abuqueque de Holanda Se você é de Holanda Holanda de abuqueque Ele sirva Ele sirva Meu filho Ele sirva Mas ficou primeiro Aqui esse pio Até se eu for pro Matan Deu mandar eles Eu vou levar pra fazer um vídeo Leve Piano mato Piano mato É isso rapaziada Valeu E aí Vamos lá.